Vamos trazendo então as informações, a gente recebeu aqui a notícia de que o município tinha zerado os casos e agora esses casos voltaram a ser registrados novamente, ô Bigatão? Sim, Berimbau, sexta até sexta-feira tinha zerado, tinha zerado em Cruz Malte, entendeu? Tava de boa, graças a Deus, tava ali até sexta-feira, daí foi aonde que surgiu mais cinco pessoas, onde foi coletado e confirmou os cinco casos, sendo dois da cidade de Curitiba, entendeu? Um familiar veio passear em Cruz Maltina, infelizmente deve ter adquirido lá na cidade dele e trouxe para Cruz Maltina e passou para os familiares aqui daí. Tem uma preocupação de pessoas com esse feriado prolongado que nós tivemos e que teve uma grande movimentação, seja em algumas praias, seja aqui nos municípios da nossa região e essa preocupação também é de Cruz Maltina, né, ô Bigatão? Sim, Berimbau, estamos aí na luta, na verdade, né, contra o Covid aí, aonde que não tá sendo fácil, acho que a população cansou, né, Berimbau, de repente de seguir as normas e as recomendações nossas aí, e nesse feriado, Berimbau, a gente aí andando nas estradas, aonde Berimbau tinha muito fluxo de carro, muito, muito carro, muito carro, e esse reflexo aí vai vindo aqui mais ou menos uns 10 dias, né, Berimbau? A gente tá aí já até se cuidando, já se precavendo aí para os dias tristes daí, entendeu? Os dias mais tristes aí que, olha, é só Deus para ter dó de nós. Agora, no município de Cruz Maltina, esses cinco casos são de uma mesma família? Sim, Berimbau, são cinco casos, pegou da mesma família, daí nós temos um que tá na UTI lá em Londrina, tá até entubado lá, que ele é a pessoa de fora do município, né, mas tem uns parentes aqui, e uma irmã dele tá em Vaipurã, entendeu? Tá na UTI também, aí os outros três tá em casa, tá até bem, na verdade, né, mas os outros dois tá com risco, entendeu? Então, a princípio, então, essas pessoas vieram de Curitiba, e aí apareceu o caso na família, seria mais ou menos isso? Sim, Berimbau, foi quase a mesma coisa que aconteceu nos primeiros novos casos, nós, de Cruz Maltina, onde teve-se um velório, lembra, lá no comecinho, lá, onde teve-se um velório, que a família veio para o velório, e depois acabou pegando aqui e passando para nove pessoas da mesma família no município de Cruz Maltina. E assim tá acontecendo, Berimbau, na nossa cidade de Cruz Maltina, onde que, nós temos muitas pessoas que foram embora aqui de Cruz Maltina, entendeu? Curitiba, Londrina, São Paulo, e daí o povo tá vindo passear, entendeu? O povo tá vindo, infelizmente, daí, tão trazendo os casos. A maioria, eu vou falar bem a verdade, a maioria, 70, 80% dos nossos casos, hoje, veio tudo de fora, tudo parente que trouxe para o nosso município. Exato, exato. Ah, essas pessoas aí, são cinco que testaram positivo, e agora foram coletados novos exames aí, até para investigar se outras pessoas estão, né? Sim, Berimbau, nós seguimos aí um protocolo da nossa regional, onde foi feito isolamento das famílias, tudo, né? E tá, agora, tomando no ar, né? Quando dá o sintoma, Berimbau, procura, liga para nós aqui, e nós já fazemos, já coletamos, entendeu? Dentro do prazo, lá, de três a cinco dias, já se coleta o teste de, para ver o que aconteceu, se vai dar positivo ou não. Exato. O que a gente pode dizer, então, é que a doença estava controlada, 36 casos, todo mundo curado, o município tinha conseguido esse controle, mas que a pandemia ainda não terminou, e que as pessoas devem continuar tomando as medidas de proteção, né? Sim, Berimbau, a gente pede para toda a população, né? Não só para os Maltinhos, mas pede para toda a população do nosso Brasil, do nosso Paraná aí, que é a Nova Era, chega aí até no exterior, né, que não é, é uma grande rádia, mas é complicado, mas é, Berimbau, Deus que ilumine, né, a cada um de nós, nessa luta contra o Covid, já estamos passando, chegando quase 130 mil mortes, né, no nosso Brasil, né? É uma coisa muito absurda e grande, né? Exato. Obrigado aqui pela sua participação, mas eu deixo aqui à disposição, se você tiver mais algum detalhe. Sim, Berimbau, quero aí agradecer a Nova Era pela oportunidade, e já quero deixar aí bem claro, nós mudamos o posto de Dinizópolis para o posto novo lá, e a partir de hoje já está atendendo o posto novo lá em Dinizópolis. Sei, sei. Então tá bom, então. Obrigado aqui pela participação, tá? Falou, Berimbau, um abraço aí à Nova Era e todo o Valador Ivarino.